Olá meus amores, tudo bom? Meninas, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtinhos usadinhos da semana. Eu sei que esse vídeo tá atrasado aqui no canal, meninas, mas eu não tô conseguindo liberar ele no domingo ou na segunda-feira. Eu tô numa correria, vocês tão vendo aí, a gente tá chegando no final de ano, então eu estou fazendo algumas mudanças aqui na minha casa, algumas organizações e também, meninas, aqui do lado da minha casa eles tão colocando uma calha, então eles fazem todos os dias o trabalho de calha, de laje, de entelhamento. Então, assim, até domingo eles trabalham, então o barulho é insuportável. E às vezes, meninas, o único horário que dá pra gravar é à noite, mas às vezes eu tô muito cansada e não tô conseguindo gravar pra vocês. Então, eu tô gravando quando dá, sabe? E tá indo atrasar dos vídeos, mas tenha um pouquinho de paciência, eu vejo que o que mais importa não é que tá atrasado, mas sim o conteúdo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês os usadinhos da semana, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam, deixa aquele like e se inscreva no canal. E você que chegou aí de primeira vez aí no canal, seja muito bem-vinda, tá? Pode comentar, dá o seu like, assim você vai receber vídeos e se inscreva que não custa nada, meninas. Vem fazer parte da família Estilo Rosa. Bom, meninas, eu separei algumas maquiagens, não foram muitas. Como semana passada também eu não usei muitas maquiagens, eu mostrei aqui pra vocês. Mas, algo assim que eu tô usando bastante, além da base, né, que eu passo, como vocês sabem, eu uso base durante o dia também. Por que, meninas? Eu tenho problema de melasma e não é vergonha falar isso, que brasileira que não tem melasma, né? Então, assim, eu tenho melasma bastante aqui nessa área aqui, nessa área aqui, tá? Então, eu uso uma base pra não ficar tão assim, tão feio, porque não é um algo bonito, tá, meninas? E também, eu tenho algumas cicatrizes no meu rosto. Eu nunca falei isso aqui no canal, mas eu tenho cicatriz. Há muitos anos atrás eu sofri um acidente e eu tenho algumas cicatrizes nessa área aqui do meu rosto, aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho uma baixinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Quando eu faço assim, ela aparece, ó. E eu uso uma base, tá, meninas? Porque essa região onde eu sofri um acidente, eu também tenho na área do meu pescoço, não sei se vocês vão conseguir ver. E é mais sensível a minha pele, então eu uso base, tá bom? Então, assim, eu não tô usando maquiagem, assim, eu só faço assim, eu só faço uma base e pronto. E conserto a minha sobrancelha, porque, como vocês sabem, eu tenho bem pouquinho cabelo na área da sobrancelha. Praticamente no meu corpo inteiro, tá, meninas? Só no cabelo que eu tenho muito cabelo aqui, ó. Eu tenho bastante cabelo, como vocês podem ver. Mas na área do meu corpo, eu quase não tenho cabelo. Então, assim, eu, pra disfarçar, eu uso uma base, uma base que vocês, eu não trouxe aqui hoje pra mostrar, mas eu vou mostrar os mais usados, tá? É, da próxima vez eu trago a base que eu estou usando no momento. É que eu tô usando várias, eu ainda não peguei uma pra usar, tá? Ontem eu usei uma, hoje eu usei outra. Então, quando eu começar a usar só uma, eu venho aqui e mostro pra vocês. Mas, de maquiagem que eu tô usando bastante, essa semana, tanto que é usadinhos aí da semana, é dois batons e um gloss. Eu tô usando esse batom que eu comprei no shopping. É, o nome dele é Kiss. É, eu comprei no shopping já faz um tempinho, tá, meninas? Eu paguei super baratinho, três reais nesse batom aqui. Como vocês podem ver, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, a câmera tá pegando. Ela é um nude, é o batom que eu estou hoje. É perfeito esse batom, tá, meninas? Ele tem uma hidratação, o nome dele é Make Loves. Eu acabei de ver aqui, ó. É que faz muito tempo que eu tenho esse batom e eu tô usando muito essa semana. Peguei ele pra usar, separei ele pra usar, né? E eu gosto bastante, eu também tô usando esse lip gloss dessa marca aqui. Hermosa, de hermosa. Eu peguei pra usar, meninas, porque eu tava usando muito da Nivea, né? Eu peguei esse aqui, então eu passo um batonzinho clarinho e passo esse gloss por cima. É o que eu tô usando, assim, em casa e pra sair, tá, meninas? E o último batom é esse do Pop Color. Vocês já ouviram falar dele, né? Ele é muito bonito, eu comprei numa viagem do ano passado. E é o que eu também estou usando, ele também tem essa pegada de nude. Não sei se vocês conseguem ver. Ele tem essa pegada de nude. E eu gosto muito desse batom, meninas. Quando eu for viajar, né? Eu vou ver se eu acho dessa aqui, que é o número 03. O nome dele é Bia. Porque eu gostei muito. É esse vermelho. Que eu não gosto muito de batom vermelho. Mas é o único vermelho que eu consigo usar ainda, sabe? Pra gravar vídeos. Eu acho muito bonito ele. E nenhum, nenhum, assim, nem a Boticário, nem a Natura, nem a Avon. Eu nunca achei um vermelho tão bonito quanto dessa linha aqui da Mil Folhas. E ele é muito barato, esse batom aqui. Eu paguei, eu paguei essa faixa também de 4 reais. Então, o vermelho dele é perfeito. Eu dei uma encostada. Eu não estou mais usando tanto batom vermelho por esses tempos. Eu estou usando mais, assim, nude, rosa. Mas, é... Eu sou assim, tá, meninas? Eu procuro fazer isso pra poder reciclar, como eu já falei aqui em vídeo, as minhas coisas. Bom, eu separei algumas coisas. É... Tem bastante hidratante. Tem só um pouco de... É... Coisas de cabelo aqui, tá? Que eu usei bastante essa semana. E vou mostrar tudo pra vocês. Bom, meninas. É... Estou usando esse... Essa semana, esse creme para penteada, monange, hidrata, combate os 4 sinais do ressecamento. É... Eu estava usando o Colene e o da Seda. Que é aquele bairraíça. E eu dei uma encostada pra usar esse aqui, pra, né, testar ele. Então, eu estou usando esse creme para pentear. Eu uso bem pouquinho, meninas. Confesso aqui pra vocês. Porque, por fazer bastante escova, se eu usar muito, muito creme para pentear, meu cabelo fica muito pesado pra passar a prancha, tá, meninas? Então, eu uso bem pouquinho hidratante de cabelo. Dura muito, muito, muito. Um desse aqui dura, vai, 5 a 6 meses. Quando o meu cabelo era bem comprido, durava um mês. Um creme desse aqui, tá? Mas, agora que ele tá assim, eu não posso dizer que ele tá tão curto, né? Que, como vocês viram, o meu cabelo, ele tá bem grandão já. Eu cortei ele bem curtinho. Se você... Quem me acompanha, né, quem assiste os vídeos, vê que o meu cabelo tava aqui, ó. E ele já tá aqui tudo. Então, logo, logo, ele já tá nas costas. É rapidinho pra ele crescer, tá? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre as hidratações, o que eu uso nos meus cabelos, deixa aqui abaixo. Bom, meninas, esse meu cabelo vai ter algumas transformações. Tô querendo pintar ele. E quem vai fazer isso sou eu, tá? Porque, meninas, eu não achei nenhum cabeleleiro que eu pudesse confiar o meu cabelo nas mãos. Eu tive uma decepção tremenda da última vez com o meu cabelo. Além da cor que não fizeram aquilo que eu queria, o corte. Meu cabelo tava bem comprido e eu pedi pra fazer um long bob e não fizeram nada. Fizeram um, tipo, um repicado. Eu não gosto de cabelo repicado mais, tá? Então, assim, tem pessoas que gostam, fica bonito. Eu não curto mais um cabelo repicado. Então, eu fiquei muito decepcionada. E eu sempre pintei meu cabelo, eu sempre cuidei do meu cabelo. E tô querendo trazer até um vídeo aí pra vocês. Mostrar o antes e o depois. E também mostrar os produtos que eu vou usar quando eu começar um tratamento. Porque quando você pensa em pintar o cabelo, meus amores, a gente tem que tratar o cabelo muito. Porque senão o cabelo arrebenta. E o procedimento que eu vou fazer é bem agressivo. Então, assim, eu não recomendo ninguém fazer isso em casa. Tá bom, meninas? Porque às vezes as pessoas assistem o vídeo e falam assim, ah, a fulana, ela recomenda. Não, eu não recomendo não. Mas eu conheço a fibra do meu cabelo. Eu cuido do meu cabelo, eu tenho mais de 20 anos. Então, assim, se acontecer alguma coisa, foi pela minha mão. Não foi pela mão de um salão que eu paguei 300 reais. Então, eu sou muito nessa vibe, tá, meninas? Todas as vezes que eu fiz algum procedimento no meu cabelo, nunca deu errado. Agora, quando eu fui pra salão, deu super errado. Tanto da última vez, meu cabelo tava caindo. Meu cabelo começou a quebrar. E o meu cabelo ficou horrível. Depois, eu tive que comprar, gastar com mais de 200 reais de produtos. Pra poder fazer um tratamento de manutenção. E antes, eu tava cuidando. Mas só que ela deixou o pó descolorante uma hora no meu cabelo. E isso não procede, tá, meninas? Então, assim, eu tô querendo mexer aqui no meu cabelo. E vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar passo a passo, mas eu vou mostrar depois, quando acontecer a transformação. Então, os cuidados que eu vou ter com meus cabelos. Mas, mudando de assunto, eu vou mostrar pra vocês a máscara que eu usei essa semana. Que é daqui da Escala Mais Liso, 2 em 1. Ele é um creme para pentear mais hidratante. Então, eu usei essa máscara aqui, tá? Dos adinhos aqui da semana. Tem um cheirinho bem gostoso essa máscara. Bem diferente. Ela me fez lembrar de uma máscara da Escala, ou foi da Canichon, que tem essa mesma pegada aqui de cheiro. Bom, meninas, eu separei bastante hidratantes e pouquíssimos perfumes, tá? Porque eu tô muito na vibe de usar hidratante. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é das mãos, que é da Avô Encantos Intense Flor da Pele, Ameixa Avelã. Tô usando muito. Eu tava usando um pequenininho que eu tenho, que eu guardo dentro da minha bolsa, que é de algodão. Eu dei uma encostada nele, tô usando esse aqui. Que é magnífico, deixa as mãos bem cheirosas. Bom, meninas, eu tô usando esse desodorante aerosol antitranspirante no meu corpo. Não tô usando nas minhas axilas. Estou amando, amando, amando. Assim, tá quase, ó, ele já tá quase na rapinha. Umas duas vezes ele já acaba. Ah, eu tô amando, sabe? Eu tô tomando meu banho à noite, tô passando ele e tô ficando cheirosinho pra dormir, tá, meus amores? Tudo produtinhos baratos, tá, meninas? Isso aqui é super barato. O problema desse produto não é o preço, é onde achá-lo. Às vezes você não acha na perfumaria e nem farmácia, né? Tem isso. Mas quando eu acho, eu gosto de ter esses desodorantes aerosol. Não dessa marca exatamente, né, meninas? Porque essa marca, como eu já falei pra vocês, eu ganhei da minha avó. E também é difícil achar. Eu nunca tinha visto esse aqui em nenhuma farmácia, em nenhuma loja de cosméticos, tá? Bom, eu tô usando muito esse hidratante essence, pele morena negra. Tô usando bastante, né, um usadinho aí da semana. Muito gostoso, muito delícia. Estou usando esse Repel, que eu usei. Eu tomo, mais ou menos, meninas, três banhos por dia, tá bom? Então, cada banho que eu tomo, eu uso um hidratante diferente. Eu tô usando esse Repel, que é do perfume Repel, né, da Avon. Estou usando esse Eu Glamour, que é uma delícia. Ele é bem cheirosinho, muito gostoso, bem perfumado. Estou usando o Dream Amor Noir, da Boticário. Eu usei ontem ele. E é muito gostoso esse hidratante, tá, meninas? Tem um cheirinho muito gostoso, muito gostoso mesmo. Bom, eu também. O último hidratante é esse aqui, de algodão, da Natura Todo Dia. E é uma delícia esse hidratante aqui. Eu não tenho nem o que falar, porque ele é muito bom. Então, entrou aí nos usadinhos da semana, meus amores. Perfume, eu separei só alguns. Alguns que realmente eu usei essa semana, tá, meninas? E foram bem poucos. Pra vista dos hidratantes, são bem poucos. O primeiro é da Relokit, Smart, colônia Splash. Ah, eu usei bastante essa semana ele. Eu usei em mim, usei nas nenéns. E eu amo essa colônia, meninas. Eu gosto de tomar meu banho, passo meu hidratante e jogo, assim, na mão. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse negócio de passar perfume nas mãos, tá, meninas? Principalmente quem é dona de casa. Eu tenho que pegar mamadeira, fazer mamadeira. Eu tenho que, sabe? Eu sempre tô na cozinha fazendo alguma coisa. Então, isso me atrapalha um pouco. Mas, é, eu usei antes de dormir. Eu tinha tomado meu banho. Aí eu vim aqui pro meu quarto com meu corpo molhado. Tá, meninas? Eu passei essa colônia. Já que eu não ia fazer mais nada na cozinha. Então, aí eu passei bastante. É um cheirinho muito gostoso. Ele fica mais ou menos cinco horas na minha pele. Pra ser um perfume barato, fica cinco horas. Eu conheço vários perfumes caros que não fica nem quatro. Só pra vocês terem ideia. Meu esposo tem um perfume aqui muito caro que ele comprou. E não fica nem quatro horas na pele dele. Então, esse valeu muito a pena, tá, meninas? Pra mim, assim, valeu muito a pena. O segundo, que até hoje eu estou usando, né? Estou usando ele. Ah, é o Andelice, meninas. Adoro. É o da Jequiti. Conquisto. Eu conquisto. Ele tem 200ml. Eu estou usando bastante essa semana. Tanto que eu acabei de passar em mim. Meninas, o ano passado eu comprei bastante coisas da Jequiti. Mas esse ano eu não comprei nada. E eu gosto desses perfuminhos aqui da Jequiti. Estou passando, meninas. Porque eu sou a louca do perfume, né? E ele é muito gostoso. Esses Bore Splash aqui da Jequiti. Eu, na minha opinião, vale mais a pena do que os perfumes, tá, meninas? Eu conheço vários porque minha avó vendia e ela me deu um bocado de perfume da Jequiti. Mas como esse aqui e o Jabuticabra e o outro do Glamour que eu tenho. E, assim, ele tem um cheiro muito diferente de todos os perfumes que eu tenho. Eu gosto mais dos Bore Splash da Jequiti do que os perfumes. Que eu conheço vários, eu não, assim, não me conquistou. O único que me conquistou da Jequiti, eles tiraram de linha. O resto, assim, eu não gostei. Tá, meninas? Então, assim, eu prefiro da Jequiti, eu prefiro os Bore Splash. Estou querendo trazer vídeo. Os favoritos de cada marca da Avon, Natura, Boticário e Jequiti, tá? Se vocês quiserem que eu traga o vídeo, deixa aí abaixo. Eu quero que eu vou saber, deixa bastante like pra mim saber também se vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal, tá, meninas? Mas eu tô querendo trazer os meus favoritos de cada marca, tá bom? Bom, outro que eu usei bastante essa semana, esse Petite Atitude Flores, Florete, né? Saiu agora o novo, né? Todo de joaninha, eu não tenho ainda. Nem sei se eu vou comprar, meninas, que como eu já falei pra vocês, que eu não tô com muito interesse em comprar perfumes. Então, esse aqui é uma delícia e logo, logo ele acaba, né? Usei bastante essa semana. Na outra semana que eu fiz usadinhos, eu não usei muito perfume. Eu tava muito na vibe só de hidratantes e tals. Já essa semana aí, eu consegui usar alguns perfumes, né? E o último foi o Egedote, o Omani, que é uma delícia. Eu usei nesse tempo aí de calor aqui, fez muito calor. Mas a noite abaixou um pouquinho a temperatura, então deu pra usar esse perfume aqui. Meninas, independente se tá frio, se tá calor, se você não tá conseguindo sair, se cuide. Use essas coisinhas cheirosas. Isso é muito importante, meninas, independente. Porque às vezes a gente fica meio triste. Eu tava muito chateada, porque vocês sabem o que a gente tá passando. A gente tá podendo viajar, não tá podendo sair, não tá podendo fazer muitas coisas. E então, eu tava encostando as minhas coisas. E nem maquiagem, não tava me maquiando mais. Porque a gente fica pra baixo, sim. Mas eu tenho algo pra dizer pra vocês aí. Eu não sei se é todo mundo que acompanha meu vídeo e que assiste até o final. Mas isso é uma fase, tudo passa. Não deixe de usar uma coisa cheirosa, uma coisa gostosa em você. Porque você não tá podendo sair. Mesmo que você fique em casa, meninas, passa sua colônia, tá? Use seu hidratante. Passa sua maquiagem, mesmo que seja uma maquiagem igual a minha aqui, quase nada. Mas faça isso sim, tá bom? Isso tudo passa, meninas. Tudo passa, tá? Não fiquem tristes. Porque vale a pena a gente ficar cheirosa, bonita pra nossa família. Nossos filhos, nosso marido e pra nós mesmos. Independente de qualquer coisa, ficar bonita pra nós mesmos. É isso, meninas. Esse é o recadinho, tá? E muito obrigada pela companhia de vocês. Beijão. Tchau.